Posso chamar o item de número 9, processo número 48500-00767-200890, análise de requerimento para expurgo de indisponibilidade na usina hidrelétrica de Espora. Relator diretor Edvaldo Alves Santana, informe que há pedido de sustentação oral. Só uma dúvida, eu não lembro se na hora que você falou os processos retirados de pautas, falou 25. Não, né? Mas ele está... O 25 está... Pelo que eu sei, já tinha sido solicitado desde ontem, mas eu tenho que retirar ele de pauta. Inclusive, aproveitando o item número 12 também, tem que se retirar de pauta. Esse 25 é que teve uma confusão, era na sexta-feira, era para ter solicitado a retirada dele de pauta e deram o número do processo errado, acabaram retirando... Foi retirado um que não deveria e permaneceu esse. Mas esse não... Sequer tem o voto para ele. O processo sequer está comigo. Ok. As unidades geradoras da usina hidrelétrica de Espora entrar em operação comercial a partir de 7 de novembro de 2006. Em 30 de novembro de 2008, houve ruptura de um trecho da barragem, mais esquerda, junto ao verteduro, provocando uma onda de cheiro que deixou submersas a casa de força e a subestação da usina. Depois de iniciadas as atividades de recuperação da barragem, em abril de 2009, a usina voltou... Em abril de 2009, a usina voltou a ter condições de operar de forma precária. A SFG, em 17 de 4 de 2009, encaminhou o ofício determinando que a liberação para reinício das atividades de geração estaria condicionada à conclusão da recuperação do barramento. Em 28 de 4 de 2009, em meio de ofício, a Espora Energetica QCA solicitou que fosse desconsiderada a determinação constante do ofício da SFG. Em 6 de 5 de 2009, a SFG publicou o despacho em 1681, condicionando a retomada da disponibilidade da UHA Espora à conclusão da recuperação do aproveitamento de hidrelétrico, especialmente no trecho rompido da barragem. Em fase de recurso quanto à determinação constante do ofício, a diretoria decidiu, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Espora contra o ofício 309 da SFG, determinar a SFG que notificasse o agente no âmbito do processo aí listrado, estará com o objetivo de analisar a manutenção do despacho de operação em teste comercial. A conclusão de recuperação da barragem e retorno pleno das condições operativas da UHA se deu em agosto de 2010. Em 3 de 1 de 2012, a Espora requeriu a desconsideração da indisponibilidade decorrente do acidente ocorrido na UHA Espora. Em 29 de 2 de 2012, a SFG elencou suas considerações sobre o pedido, indicando que esse expulgo dependeria da retirada do laço do empreendimento, que seria consubstanciado pela suspensão da liberação pela operação comercial das unidades geradoras da UHA Espora. Em 14 de 9 de 2012, novo pedido para desconsideração desse período de indisponibilidade foi encaminhado, sendo que, desta vez, divididos em dois. Período A, sem qualquer geração da usina, e período B, com geração, mas sem a conclusão da recuperação da barragem. Em 5 de 11 de 2012, a SFG analisou o pedido apresentado pela empresa e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. Em 12 de 11, fui sorteado para relatar o processo em questão. Em 22 de 11, a SFG apresentou a adequação da recomendação contida na nota técnica 86. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Lucas Pereira Bajo, advogado e representante da empresa Espora Energética. Bom dia, Sr. Diretor-Geral, Sr. Diretor-Relator, demais diretores, Procurador-Geral, Sr. Secretário. Com bem posto no relatório, trato de um pedido formulado por Espora Energética para expulgo das indisponibilidades do histórico de geração da usina. Aqui uma breve contextualização. Esse primeiro slide serve só para demonstrar a regularidade de todo o procedimento, desde o edital de licitação até a outorga, depois a sua transferência para um empreendedor Espora Energética, depois a aprovação do seu projeto básico, a fiscalização da obra pela agência e a autorização, liberação pela operação em teste, e ao final, em setembro de 2006, a liberação por operação comercial. Ocorre que, em janeiro de 2008, houve um incidente na barragem, na margem esquerda do vertedouro, que afetou a casa de máquinas e a subestação. Desde logo adianto que esse incidente não foi culpa do empreendedor, de acordo com a prova produzida no momento, naquela ocasião e atualmente, o que vai ser relevante para o requerimento ao final. A partir daí, o Ministério Público ingressou com uma ação cautelar, postulando liminarmente a impossibilidade de qualquer pessoa ingressar na área, tanto na área afetada quanto na região da usina. Essa decisão foi questionada pelo empreendedor e o comando judicial foi revertido, permitindo acesso a áreas afins, mas não na área afetada pela usina. E essa liminar perdurou até novembro de 2008, entre idas e vindas, sede de recursos, reforma e tudo mais. Mas o fato é que o empreendedor ficou impossibilitado de retomar a obra naquela região afetada até novembro de 2008. Depois disso, em abril de 2009, ele concluiu a ensecadeira e retomou a geração de modo parcial, produzindo num montante, numa cota diferente da original, mas produzindo energia de modo bastante significativo, atingindo em grande medida e, em boa parte, inclusive a sua energia segurada. Depois disso, em agosto de 2010, terminou a recuperação da barragem e retomou a operação plena do empreendimento. Nesse contexto, nós temos dois períodos. O primeiro período que vai de incidente até a retomada parcial da geração, de 450 dias, chamado período A, em que o empreendedor foi considerado totalmente indisponível. E o segundo período, que vai da retomada parcial da geração até a retomada integral, em que o empreendedor produziu energia, participou do MRE, inclusive foi incluído em programações diárias do INS, mas mesmo assim foi considerado indisponível, período de 483 dias. E aqui, um marco até julho de 2015, que é o marco onde essas indisponibilidades vão afetar o histórico de geração do empreendimento e sua participação no MRE, que é o período B, período C. E aqui está 100% indisponível, embora não houvesse responsabilidade para o empreendedor no evento original causador das indisponibilidades. O período B, também indisponível, 100% indisponível, embora tenha produzido energia, como mencionado. E o período C, que é o período de influência da disponibilidade no histórico. Aqui uma tabelinha que demonstra o quanto grave é essa situação para o empreendedor, já que veja que em janeiro de 2010, quando ele já operava, ainda que parcialmente, ele permanecia 100% indisponível e a sua taxa equivalente de interrupção forçada estava em 41,65%. Enquanto originalmente, essa taxa era de 2,59%. Depois disso, em setembro de 2010, quando ele já estava em operação, o seu histórico permaneceu sendo degradado, chegando a mais de 50%. E isso impede o empreendedor de participar integralmente do MRE, obrigando a ficar expondo ele ao PLD e, em um cenário de PLD alto, isso se torna extremamente gravoso para a economia do empreendimento. Então, o pedido de expurgo histórico recente, como bem colocado pelo diretor relator, vai ser passado rapidamente. Em janeiro de 2012, foi formulado um pedido à SRG e esse pedido passava por um sinistro decorrente de força maior, um período atípico, uma medida judicial que impediu o início das obras, a produção de energia por aproximadamente 16 meses e a possibilidade de desconsideração das indisponibilidades na medida em que o rol da Resolução 688-2003 não seria taxativo. A SRG, como mencionou o relator, esclareceu naquela oportunidade que não haveria nada a alterar na medida em que a Resolução 688 teria sido aplicada, pura e simplesmente, e depois disso, o empreendedor fez reuniões com o ONS para esclarecimento da Resolução 688 e as rotinas operacionais. Essas reuniões resultaram num procedimento, inclusive no Operador Nacional do Sistema, e foram muito importantes porque serviram para elucidar algumas questões de fato envolvendo essa operação da usina. E resultaram num requerimento de expulso de disponibilidade, um novo requerimento, já que o ofício da SRG não foi tomado como decisão, que é o que nós estamos tratando agora. Esse requerimento, basicamente, tem um pedido principal, que é a exclusão de todo o período de indisponibilidade, considerando que o empreendedor não teve responsabilidade pelo evento causador da indisponibilidade, período A mais período B. Caso a agência entenda que isso não seria aplicável, são formulados pedidos subsidiários. Para o período A, se requer que seja desconsiderado o histórico, ao menos o período em que o empreendedor não esteve impedido de retomar as obras em razão da decisão judicial que impedia ele de ingressar na área afetada. Para o período B, se requer que seja desconsiderado o histórico de geração, na medida em que o empreendedor efetivamente produziu energia, participou do MRE e foi incluído no programa de operação de área do ONS. Complementarmente, a partir do deferimento de qualquer um desses pedidos, seja recalculada a taxa de interrupção forçada, com a correção dos respectivos índices de disponibilidade e o envio de dados da CCE para recontabilização. Aqui uma breve exposição da instrução, na medida da nota técnica 8.6 da SRG recente de 5 de novembro, em que para o período A, entende-se que não seria cabível o seu deferimento, independentemente de ser caracterizado excludente de responsabilidade, porque a UHSPOR se beneficiou do MRE naquela oportunidade e a sua garantia física, portanto, deveria ser degradada agora que estava gerando a energia. Para o segundo período, de retomada da geração até a recuperação integral da barragem, a SRG concordou em parte, entendendo que seria cabível a desconsideração, ainda que a geração tenha sido de forma limitada. Isso se deu basicamente para que o empreendedor realmente gerou energia, atingindo em boa medida a sua energia segurada, e a própria resolução 688 permite a geração, para cálculos da taxa de indisponibilidade forçada, a geração ainda que parcial. Pois bem, para o período A, o pedido principal, aqui a gente traz o texto da resolução 688, em que apresenta aqui as hipóteses de indisponibilidade apresentadas na norma. Mas entendemos que essas hipóteses não são taxativas, o que ficou bastante claro na audiência pública 04-2005, resultou na resolução 160 e alterou a resolução 688. Naquela oportunidade, a própria nota técnica que abriu a audiência pública já apresentou que exceções podiam ser consideradas na medida em que o agente tivesse a impossibilidade de tomar ações no sentido de eliminar a indisponibilidade. Nessa mesma audiência pública, na nota técnica 21, que respondeu às contribuições formuladas, há também uma manifestação a uma contribuição que deixa bastante claro esse entendimento, que a indisponibilidade é originada por situações que não possibilitam gerência do agente, como decisões judiciais, impedimentos determinados por órgãos ambientais e acidentes causados por terceiros, podem ser desconsiderados desequiladamente justificados. E essa lógica está adotada também nos procedimentos de rede na rotina operacional do INS, onde lá consta uma série de hipóteses para desconsideração de indisponibilidade quando não há responsabilidade do empreendedor. Restrição devido à navegação, restrição devido a turismo, restrição devido à irrigação, e aqui o nosso caso, restrição por outras origens que não caracterizam a responsabilidade do empreendimento. Entendemos então que é o caso de verificar se no caso concreto há ou não responsabilidade do empreendedor. E aqui a gente traz os laudos técnicos independentes que foram produzidos, os dois primeiros foram produzidos por ocasião da discussão com o segurador, que é uma discussão sempre complicada, dentro dos limites da pólice. Foram contratadas duas empresas independentes, e a primeira delas, num relatório bastante robusto, a empresa GN Consult, atestou a ausência de responsabilidade do empreendedor. E essa conclusão pericial foi ratificada no relatório de regulação do sinistro por outra empresa, a Consiste Seguros. Depois disso, no âmbito da ação judicial mencionada, foi produzido um relatório conclusivo pelo CREA, que igualmente atestou a ausência de responsabilidade do empreendedor. Está aqui um comentário que está evidenciado, tanto a projetista quanto a construtora tomaram todas as medidas tecnicamente recomendadas e necessárias à segurança do empreendimento. Comparou o período A, aqui tem uma lista do tempo, onde apresenta a discussão da liminar, a partir do rompimento da barragem, concessão da liminar em fevereiro de 2008, em baixo de declaração que permitiram o acesso à casa de máquinas, a liminar foi revogada, depois ela foi retomada, e, enfim, a extinção da ação cautelar. Essa extinção da ação cautelar foi depois reformada no tribunal, mas, a partir daí, o empreendedor já tinha iniciado as obras e acabou concluindo a retomada da usina, mesmo depois disso. E aqui temos um período de 264 dias, que entendemos que, se não for considerado todo o período por ausência de responsabilidade, no mínimo, esse período deva ser considerado. E fazemos, novamente, trazemos a nota técnica 21, que traz esse entendimento ao estabelecer que decisões judiciais podem ser consideradas como um elemento não gerenciável pelo empreendedor. Então, para o período A, aqui, resumindo, 450 dias de disponibilidade, sininho da barragem, eventos não gerenciáveis e 264 dias de liminar. Para o período B, aqui a gente colaciona uma parcela da nota técnica da SRG, que traz ali que, mesmo operando de forma precária, a produção de energia nesse período foi significativa, aproximando-se da garantia física da usina. E, mais do que isso, ela foi incluída no programa de operação do INS. Então, a rigor, não teria por que ser considerado indisponível, na medida em que esteve disponível. E estava com o despacho de operação comercial vigente, produziu energia, doou energia ao MRE, foi considerada essa energia para cumprimento dos seus contratos e foi incluído na programação do INS. Concluindo, então, entendemos que o período A é possível, na medida em que não há responsabilidade pelo evento. Para o período B, subsidiariamente, no mínimo. Entendemos que, para a decisão judicial, o empreendedor esteve impedido de retomar a construção da barragem, e, portanto, também seria possível expurgar as indisponibilidades nesse período. Subjeiramente, para o período B, a usina produziu, e aí, de acordo com a SRG, concordamos que deva ser expurgado esse período. E, complementarmente, na medida em que for acolhido qualquer um desses pleitos, a necessidade de providência para a desconsideração das indisponibilidades forçadas, e com a retificação da taxa equivalente de interrupção forçária, a respectiva recontabilização pela CCR. É isso. Muito obrigado. Procuradoria. A discussão aqui é acerca de expurgo de indisponibilidade. É uma discussão eminentemente técnica, que não tem o maior conteúdo jurídico a merecer uma manifestação da Procuradoria. Ademais, o processo também não passou pela Procuradoria, o que prejudica a nossa análise. O que teria aqui de conteúdo jurídico é essa discussão contra a excludente de responsabilidade, essencialmente por conta do período de vigência da liminar, mas, de fato, como essa matéria não passou pela Procuradoria, a nossa análise fica prejudicada nesse ponto. A figura a seguir procura resumir o pedido apresentado pela Espora Energética SA. É a mesma figura apresentada aí na sustentação oral. O terceiro período, mais à direita, não há divergência entre a ANEL e a empresa. O período B, a SRG, mudou parcialmente de posição. Isso vai ficar claro no voto. E a empresa ainda apresenta uma série de divergências contra o período A. No voto, destaco como essas divergências são tratadas e encaminhadas. A Autogado inicialmente solicitou o expurgo da indisponibilidade referente aos períodos A e B, por entender que ficou comprovada a ausência de responsabilidade no episódio. Para o período A, a Autogado alegou que ficou impedida de recuperar o empreendimento por determinação judicial, o que é comprovado em documentos anexados ao pedido juntados aí nas folhas 664 a 690. Já para o período B, a Autogado alegou que, mesmo gerando de forma precária, inclusive com geração média acima da garantia física, a UHE Esporia ficou considerada totalmente disponível em razão do despacho da SFG. Inicialmente, cabe lembrar que a análise nesta agência do caso envolvendo o sinistro da UHE Esporia inaugurou um novo entendimento com relação ao procedimento de suspensão da operação comercial. Aliás, só para relembrar, a discussão foi aqui em plena reunião da diretoria, quando da sustentação oral, era uma divergência entre SFG e SRG, que a discussão era ali no... Eu não sei qual foi a posição vencedora, mas inauguramos isso aqui na própria reunião pública. Em resumo, em situações como aquelas vivenciadas na UHE Esporia, independente da responsabilidade do agente gerador em relação ao sinistro, a operação comercial do empreendimento deve ser suspensa, o que impede o MRE de suportar esse risco. Para esses casos, comprovada a ausência de responsabilidade, resta ao agente gerador comprovar essa situação para desobrigá-lo de entregar o laço de energia nos termos das cláusulas correspondentes ao caso fortuito ou força maior. Assim, conforme indicado pela SRG, tendo em vista que o agente participou do MRE durante o período em que esteve disponível, não cabe analisar o mérito da ausência de responsabilidade por ele alegado para os períodos A e B. Contudo, com relação ao período B, a espora energética trouxe duas informações importantes. A. Durante o período em operação de forma precária, a geração observada foi, em média, acima da garantia física. E B. Durante esse período, o ENES chegou a programar a usina em seu processo de programação diária, portanto, considerou aquela geração como um recurso do sistema. Com a decisão de não considerar a disponibilidade da usina e não suspender a sua operação comercial, a UHA espora enfrentou uma situação particular, pois mesmo cedendo energia ao MRE, sua geração verificada foi quase sempre superior à sua garantia física, teve seu índice de disponibilidade degradado, como se não estivesse contribuindo para o MRE, o que degradou a sua geração alocada para fim de participação nesse mecanismo. Caso a operação comercial da UHA estivesse suspensa, toda a sua energia gerada de forma precária seria liquidada no mercado de curto prazo, ficando em situação similar à de uma central geradora que possui liberação apenas para a operação em teste. Nessa situação, não haveria degradação de sua geração alocada para fim de participação no MRE. Logo, a SRG entende que o pleito de desconsideração de disponibilidade referente ao período B deve ser atendido, pois, apesar de operar de forma precária naquele período, de abril de 2009 a julho de 2010, a UHA espora contribuiu para a geração do MRE, não merecendo ser penalizada com a degradação do seu laço para fim de participação nesse mecanismo. Contudo, o pleito deve ser parcialmente atendido, pois não se pode considerar a efetiva disponibilidade da UHA, haja visto que existia uma restrição de potência que deve ser levada em conta. Essa limitação decorre do fato que, durante o período de geração precária, a cota montante do empreendimento estava limitada à cota máxima da ensecadora construída, que limitou a potência máxima da usina. Portanto, a SRG acatou parcialmente o pleito no que diz respeito ao período B. A espora energética pleiteou considerar para esse período a disponibilidade total do empreendimento. Porém, em virtude da limitação de potência do empreendimento, a área técnica sugeriu, e eu concordo, em utilizar a média de geração verificada para cada mês em que houve a geração de forma precária, como sendo o valor limitante para a disponibilidade da UHA e espora no respectivo mês. Com esse expor concedido, cabe, além da recuperação dos índices de indisponibilidade da UHA e espora desde abril de 2009, a recontabilização no âmbito da CCE, também desde aquele mês, considerando os novos valores mensais que serão recalculados pelo ONS. Quanto ao período em que o empreendedor não teve como entrar na área da barragem afetada pelo incidente em virtude de eliminar, acho que é necessário um posicionamento da Procuradoria Geral. A indisponibilidade, ou seja, a Procuradoria vai ter a oportunidade de se manifestar. A indisponibilidade deve afetar o valor da garantia física da usina no futuro, e a mesma só não foi menor devido ao impedimento provocado pelo Ministério Público. Não quero dizer que foi um impedimento qualquer, porque o que o Ministério Público fez foi apenas um cautelar para que ninguém entrasse na área, poderia afetar as provas que ainda estavam sendo verificadas. Portanto, não foi uma coisa assim também absurda. Mas, seja lá como for, o empreendedor ficou impedido. Fica claro no processo que, cerca de cinco meses após o início das obras, a usina já estava em operação precária. Ou seja, quando o empreendedor pôde entrar na área, cinco meses depois, a usina já estava em operação precária. Enquanto o impedimento de acesso à barragem durou 264 dias. Ou seja, quase nove meses. No dispositivo tem uma determinação para que o processo seja encaminhado para a Procuradoria para analisar esse perigo. Por que fiz isso? Porque, dado que não há controvérsia entre a área e a empresa quanto ao período B, eu acho que a nossa decisão tem um efeito imediato, que é recontabilizar novos cálculos do INS, deve ser tomada. E o passo seguinte fica a depender do que vai dizer a Procuradoria. Portanto, o exposto, considerando que conta do processo a ele, Estado vota pela publicação de despacho no sentido de conhecer e dar provimento parcial o pedido de consideração de disponibilidade da usina hidrelétrica espora no período de 25 de 4 de 2009 a 9 de 7 de 2010, devendo o INS reapurar o índice mensal de indisponibilidade da central geradora, determinar o INS para o processo de reapuração de que trata o item A, que não teve uma mudança, que o item D era A e passou para o final, que considera como disponibilidade mensal o valor médio de geração apurada em cada mês, exceto para os meses de abril de 2009 a julho de 2010, para os quais o valor médio de geração deverá contemplar apenas os dias em que compõem o período de reapuração. Determinar a CCE que proceda a recontabilização desde o meio de abril de 2009, considerando os índices mensais reapurados pela central geradora hidrelétrica de espora, encaminhar para a Procuradoria, para fim de análise da excludente de responsabilidade, o pleito da espora em relação ao período em que o agente esteve impedido de acessar a área da barragem afetada pelo incidente. É o voto. Ok, em discussão. Então, quer dizer, o período de abril de 2009 a julho, que é o período que, na verdade, ela ficou com aquela geração parcial, é essa que você calcula com os valores efetivos de geração. É isso. Aquele período lá que ela reivindica lá antes desse período, que ela ficou sem operação, aí não, aí não entra nada. Os 264, só os 264 dias dentro desse período que ela ficou impedida de entrar na área. Na área do Ministério Público. Isso. Estou pedindo que a Procuradoria analise se houve ou não o excludente de responsabilidade. O que o Ricardo falou quando o seu pronunciamento? Quer dizer, de ordem prática, você está dizendo que naquele período que efetivamente ela gerou, vamos reconhecer que efetivamente ela gerou. Naquele outro período que ela teve essa restrição, vai ficar pendente em função dessa nossa estrutura de responsabilidade, que eu acho que realmente eu também tenho dúvidas em relação a esse período. E só você comentou, e eu me lembro realmente da discussão, mas o que restou ali daquela discussão, pelo que eu me lembro, é uma definição de que, em havendo um acidente dessa natureza, precisa revogar o despacho de autorização comercial, exatamente para não gerar uma situação que a empresa não está em condições de gerar e tem autorização para gerar comercialmente. Votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, dito que decidiu conhecer o aprovimento parcial para desconsideração da disponibilidade das indiretricas por entre 25 de abril de 2009 a 9 de julho de 2010, devendo ao INS reapurar o índice mensal de disponibilidade da central geradora, determinar o mesmo INS para o processo de repuração, de que trata o item A aqui, que considere como disponibilidade mensal o valor médio de geração apurada em cada mês, certo para os meses de abril de 2009 a junho de 2010, para os quais o valor médio de geração deverá contemplar apenas dias que compõem o período de repuração. Terminando essa CE, que é para ser a recontabilização desde o mês de abril de 2009, com os anos índices mensais repurados para a central geradora de elétrica espora, e encaminhar a Procuradoria-Geral da ANEL para fins de análise de excludente de responsabilidade o pleito da usina em relação ao período em que o agente teve impedido de acessar a área da barragem afetada pelo incidente.